O projeto Tinha Arte Educação realizou na noite desta quinta-feira o encontro da série Diálogos para a Construção de Espetáculos. Eu converso com Marcelo Andrade, que é o idealizador do Tinha Arte Educação. Marcelo, então, o Tinha Arte Educação já está à varginha quase mais de uma década, na verdade, né? Qual que é o objetivo desse projeto? 14 anos. Esse objetivo desse projeto é levar as artes, as diversas modalidades dela, para jovens, crianças e adolescentes da rede pública. Porque, através da arte, você conecta com o seu sentir. E é a partir do seu sentir que você expande seu olhar, cria, autoestima aumenta, disciplina, criatividade. Enfim, você começa a ver que você pode, é você conectar com o seu próprio ser. E a arte, por exemplo, quando essas crianças vão para o palco, na amostra final, elas são niveladas pelo alto, pelo belo, pelo mais bonito, né? E isso é muito importante para uma criança. E qual que é a importância desse diálogo para a construção desse espetáculo que marca a vida desses meninos? A importância é o seguinte, porque cada cidade escolhe o seu tema livre. E aí, os arte-educadores, que ministram as oficinas, eles montam o roteiro. E aí, um mês antes da amostra, eu venho e converso com eles, eles me passam a ideia deles, eu passo as minhas ideias, a gente dialoga para que possa, com várias ideias, o espetáculo ocorrer da melhor forma possível. E isso é sempre muito criativo, sempre funciona muito bem esse diálogo. É muito interessante, muito importante. Tanto para eu aprender, quanto para eles. Além de Varginha, outras 11 cidades recebem esse projeto, né? Qual que é a importância, do seu ponto de vista, de destacar, de trazer a cultura para esses meninos? E qual que é a perspectiva para Varginha receber outros projetos, desse projeto de educação, na área de encontros com autores? Como que vai funcionar o projeto aqui na cidade esse ano? Bom, não sei. A gente termina agora em maio, em junho a gente recomeça. A gente é preciso pensar. Agora, a importância é que são 12 cidades em Minas Gerais que têm um projeto há 14 anos, têm uma continuidade. E o mais importante dele é que valoriza o artista local. Porque o arte educador contratado é o artista local. Não é uma coisa que vem para cá, faz e vai embora. Ele gera emprego na localidade. Ele transforma a localidade, né? Então, é dar força à comunidade onde o projeto é inserido. Eles, por exemplo, há um mês atrás, eles foram para Sabará, no Mazagão, tiveram workshop para prepará-los melhor, para esses arte educadores também aprenderem mais, interagir com as outras cidades. É um projeto muito complexo e muito rico humanamente e na troca de experiências, troca de valores, troca de sensibilidades. É porque é a partir da troca do diálogo que a gente consegue construir algo maior. Não é à toa que o projeto está há 14 anos e aqui em Varginha, muito bem articulado pela Rosana Hipólito. Há 14 anos, a gente fala até que ela é patrimônio do projeto, que faz esse projeto com toda a equipe, com muito amor. Tem que ter muito amor para fazer um projeto desse. São quantas crianças e adolescentes atendidos pelos projetos e em quais áreas? Aqui, 250, no estado inteiro, 4 mil. Aqui é circo, balé, teatro, digital, arte digital e artes plásticas. Arte digital é inseri-los no meio do computador, mas num meio diferente, para tirar eles só daquele beabá. E fazer com que todas as outras linguagens conversem com o digital. Porque a imagem é o que vem aí, esses meninos são feitos por computador. Acoplado isso, a arte, quer dizer, amplia e muito a linguagem deles. Muito obrigado pelas informações. Então, Marcelo, eu conversei com o Marcelo Andrade, que é o idealizador do projeto Team Arte e Educação. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade. Legenda Adriana Zanotto